Fala galerinha, beleza? Mais uma quarta-feira, estamos aí, mais uma review. Hoje vai ser do Starbust Bold Black Mint. Hoje é do Black mesmo, não do White que eu confundi semana passada. Bom, o fumo é aquele corte bem típico da Starbust, ele é uns cortes médios, tem alguns galhos, ele é bem melado, mas esse fumo aqui, ele chega a ser bem molhadão, ele está quase como um caffina. Vocês vão conseguir ver aí, olha o sucão que ele está aqui, ele está com um suco bom, está um molhado, o fumo está diferente da Starbust, ele costuma ser só melado, mas ele está molhado. Estou aqui no meu KM Kamanja, Mangueira Brazuca, o Harmony do John, 3 Kokovist, e esse fumo foi um dos que o John mandou dos 4 da Starbust que eu vou fazer a review. Esse é o segundo, o primeiro foi semana passada e os próximos dois. O cheiro desse fumo, o John até me falou, ele é menta com alcaçuz, que em inglês se chama licorice. É estranho, bem estranho. Alcaçuz, pelo que eu pesquisei, ele é uma planta que as raízes dela são doces, tem até alguns doces que é utilizado alcaçuz. Ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é meio amarguinho. Os doces que vendem nele, normalmente são uns esticadinhos assim, normalmente vermelho, ou dificilmente azul, mas até tem. Mas normalmente é um compridinho assim, parece uma minhoca vermelha. E ele, é claro, o doce vai ter mais açúcar, mas quando você morde ele tem um gostinho meio amargo. Se você procurar na internet, vai ter. Você vai achar facinho, se você jogar no Google Imagens. Procura só por doce alcaçuz, tá? Então fuma e menta com alcaçuz. E uma curiosidade, o alcaçuz é até às vezes utilizado em algumas cervejas. Bom, vamos lá, para a fumaça e para o gostou. Olha, a fumaça é muito boa. A Star Wars normalmente tem uma fumaça muito boa. Não é densa, ela é leve. Mas, o gosto é claríssimo, menta. E esse gostinho do alcaçuz é bem diferente. Muito, 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 muito diferente. Não tem nenhum fumo parecido. Pelo menos não que eu me lembre agora. Eu fiquei pensando antes de gravar também. Faz uns 10 minutos que eu estou fumando. E não me veio nada. Mas, como o cheiro, ele é doce e um pouquinho amargo. Mas é mais doce do que amargo. Não sei. É misturado. É bem estranho. É muito diferente. É meio bizarro, assim. O fumo é uma mistura de doce e amargo. Não tem um amargo, azedo, não sei. É complicado porque o doce perde um pouco. O doce não, perdão. A menta, ela atrapalha um pouco em sentir. Mas, quando você solta, ele é doce. Mas, na boca, assim, ele fica mais amargo. É diferente, muito. Não parece que é planta, mas, sei lá, até parece um pouco. Bom, vou resumir. É mentolado, é muito mentolado. É uma menta bem gostosa. É uma menta diferente do white mint, bem diferente. É uma menta mais forte. Mas, ele é doce quando você solta e amargo quando fica na boca, tá? É um fumo que eu gostei. Não muito, mas eu gostei. É um fumo que, pra experimentar, se você ficou curioso, compra. Imagina todo mundo que vai ficar curioso. Porque é um fumo muito diferente. Mas, é um fumo que você não vai conseguir fumar muito. Então, não compra muito, tá? Se for comprar, sei lá, pega uma latinha de 100 gramas, ou pega uma de 250, mas já esperando que você não vá fumar muito. Minha nota pra esse fumo, vou dar uns 7. 7,5 no máximo. Mas já é 7. Porque o gosto, pra mim, não é dos melhores. O balcaçuz é uma coisa muito estranha. Você não sabe direito. Você fica meio na dúvida e é um fumo enjoativo. Com certeza ele é enjoativo. Chegou uma hora que eu tava fumando e eu falei, caralho, que enche o saco. Não é nada, é pra fumar, não dá pra fumar sozinho, com rocha inteiro. Aliás, até dá, mas sim, papuça. Mas o fumo é bom. Fumaça é boa, o gosto é bem presente de tudo. Principalmente da menta, igual alcaçuz. Então é tudo. Mas, sei lá, você sente o gelado e sente o alcaçuz. Então, o fumo todo é presente. É isso. A fumaça dele é boa, a duração de estalgas é uma hora. Então é isso. Um fumo bem diferente. Vale a pena experimentar. Eu recomendo que vocês experimentem, pelo menos. Faz uma compra com alguém e experimenta. Ou compra você mesmo. Experimenta, vale a pena. É um fumo que vale a pena. É isso, turma. Valeu, um grande abraço. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.